Oi gente, tudo bom? Eu sou a Nath Semenzinho de novo aqui na Dazlu da Vila Vou contar um pouco hoje pra vocês do Dazlu Market Vamos comigo? Tudo bom? Bom gente, eu tô aqui com a Lu Fomutis, nossa bairro importado Ela vai contar um pouco pra gente sobre o conceito da Dazlu Market Que é toda essa sala de importado linda Então o conceito da Dazlu Market é reunir as marcas importadas mais exclusivas Escolhidas e editadas não só nas principais cidades de moda Como Nova York, Milão, Londres e Paris Mas também naqueles destinos que as nossas clientes amam Como Sambarte, Los Angeles, Saint Tropez Lu, que máximo, conta mais um pouco dessa história Então, a gente se inspirou em algumas multimarcas Como a Gilmoretti em Paris, a Colette, a Lane Crawford Procurando sempre focar na edição, em trazer o que tem de mais legal De mais bacana de todas as marcas A gente tá reunindo aqui um mix que tem desde as marcas mais tradicionais Como o Dolce & Gabbana, o Givenchy, o Valentino E também fazendo algumas apostas em estilistas novos, bem modernos Aqui, por exemplo, a gente tem o Vionnet, que a Nath tá usando A gente lá atrás tem o Roland Mourret, que é uma marca muito legal, bem estruturada Aqui a gente tem algumas das marcas italianas tradicionais O Dolce & Gabbana Lu, conta mais um pouco dessas bolsas aqui, das PS Então, essas aqui são as bolsas para a Isa Schuller A gente tem a PS 11 e a PS 1, no modelo Clutch e a grande Elas são a bolsa do momento Tá chegando agora, a qualquer hora, o embarque com todas as cores Vai ter verde, amarelo, limão, rosa, roxo O que você quiser Que bom, queremos todas Então a gente tá querendo reunir exatamente isso O que tem de mais moderno lá fora Com também um pouco daquelas coisas clássicas, eternas E Lu, como vocês descobrem, assim, essas marcas? Como você faz essa pesquisa para saber o que é mais legal lá fora? O que as pessoas aqui vão querer? Como funciona? Então, além das nossas 10 viagens por ano Que a gente vai para Nova York, Milão, Paris e Londres A gente procura sempre fazer uma pesquisa Olhando o que as pessoas estão gostando O que elas estão usando É realmente um lifestyle research A gente tá sempre atento a essas mudanças de comportamento Buscando atender a todos os tipos de clientes A mulher de todas as idades, todos os estilos Ótimo, que máximo! Lu, quantas marcas importadas a gente tem no nosso Das do Market? Hoje são mais de 80 marcas femininas Que reúnem desde bijuteria, jeans, camiseta do dia a dia Até aquele vestido black tie, a gente tem vestido de noiva Tem realmente para todas as horas, todas as ocasiões Tchau, Lu! Tchau! Obrigada! De nada! Não esqueça de entrar no nosso site Tem sempre novidade chegando Até a próxima vez! Tchau!